E aí galera, tudo bom com vocês? Daniel Saraiva diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário E operando a câmera comigo E aí galera, Douglas L aqui na área Então galera, estamos aqui na terceira confraria do ônibus Hoje em Pará de Minas A outra confraria aconteceu em Divinópolis Que foi onde a gente mostrou esse Venezão aqui Veneza 2 Veneza 2 Aqui a gente está com outro Veneza 2 Esse aqui está restaurado Está mais bonitão Esse aqui é da Transet Tá galera? Então ele está Transet que é do grupo Pássaro Verde, né Daniel? Sim, grupo Pássaro Verde Então galera, a gente vai mostrar ele É um OF1113 E Belo Horizonte tem muito desse ônibus aqui Pessoal aí que gosta de ônibus antigo Dá uma conferida lá no grupo da Metrobel No Facebook eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E também no grupo do Memória BH Lá no Memória BH tem muita montagem com esse ônibus aqui Com a pintura das empresas de Belo Horizonte que tinham esse modelo E para quem está acompanhando o canal Galera, a gente está dando uma pausa na série sobre o Paradiso Contando a história do Paradiso Vamos mostrar o Marco Paulo Veneza Assim que a gente concluir De mostrar os melhores momentos aqui da Compraria A gente volta com a série do Paradiso, beleza? Estou aqui com o Douglas Douglas metendo bronca Vamos por favor aí mostrar aí Detalhe aqui que no para-choque foi adicionado Luzes auxiliares Detalhe aqui que a gente tem A luz de seta E essa daqui era a luz de posição Farol alto, farol baixo Detalhe aqui da logo da Mercedes E ele poderia vir também com a estrela da Mercedes aqui na frente Aqui na frente a gente tem um radiador Ali em cima a gente tem um letreiro O letreiro era de lona na época E o detalhe é que essas luzes de posição São as mesas que eram utilizadas na faixa interna Para iluminar a cabine do motorista Esse modelo é um modelo Duas portas Aqui a gente tem um pouco de roda Característico da época Que a gente já mostrou ele Nos LP, LPO 321 E também nos monoblocos Vamos embarcar, Douglas? Bora Por favor, adentro Show Então galera Detalhe aqui do piso Piso emborrachado Esse piso emborrachado era muito mais fácil de limpar Até hoje Então esse negócio de piso emborrachado em ônibus Galera É mais velho do que andar pra frente Isso aí é pra mostrar pra muita gente que costuma conversar fiado Que fala que piso emborrachado Não pode usar em ônibus rodoviário não Porque aqui embaixo tem uma madeira E essa madeira quando você lava muito Coisa que muitas empresas não fazem Quando você lava muito Ela acaba deteriorando Só que quem costuma falar esse tipo de abobrinha Não sabe que essa madeira que está aqui embaixo Desse piso emborrachado Ela é invernizada Ela tem todo um tratamento com uma madeira naval É a mesma madeira que é utilizada pra fazer deck de piscina Pra fazer deck de navio E pra fazer todo tipo de embarcação Então é resistente à marizia Resistente ao tempo Então quem costuma falar abobrinha Ah, não pode Pesquisa antes Nós estamos aqui no Ciferal Veneza Aqui a gente está com a documentação dele O modelo de 1976 Vocês acham que 1976 Até hoje O ano de 2017 40 anos Você acha que se fosse ruim Isso aqui já não teria sido desmanchado? Com tantas lavagens? Porque não é possível que em 40 anos Isso aqui não tenha visto uma água com sabão, né? Então, galera Piso emborrachado É mais velho que andar pra frente E é o correto, tá? Então A gente tem aqui o capozão Vou mostrar aqui o motor pra vocês Da baqueda Como diz o Luciano Tá aí o motorzão Pra quem não sabe, galera Esse daqui, ó Era o filtro de ar da época Esse era o modelo de filtro de ar Então A óleo, né? A óleo Isso Então aqui, ó O ar, ele era captado O ar, ele batia no radiador Era captado Passava aqui por dentro do... Desse tubo Entrava aqui no filtro E já entrava diretamente aqui, ó Na câmara de combustão E aqui A gente tem o câmbio A caixa de marcha Ela tá aqui logo depois do motor E Pra efeito de praticidade O câmbio Ele tem essa alavanca torta Que a gente chama de alavanca suvaqueira, né? Popularmente conhecida como Alavanca suvaqueira Porque ela era torta Pra o motorista pegar ela aqui na frente, ó Douglas, mostra aqui o câmbio de cinco marchas Aqui, ó Um detalhe, né? A distância que ela vem, ó Qual foi a solução adotada pela Mercedes Nos anos 90 pra cá? Ao invés de você pegar e colocar essa alavanca torta aqui O que que faria? Você pega, conecta a alavanca a uma haste Que ela, no caso, passaria aqui por baixo Isso E chegaria aqui Isso Aí ela chegaria aqui onde que tem um pino Aonde que tá aqui a alavanca Tem um pino aqui Esse pino Ele forma um conjunto de engrenagens Onde que a cada posição que você coloca Você tá selecionando Um conjunto de engrenagens Chamado velocidade E aí você ou multiplica A força do motor Porém Inversamente proporcional A velocidade Ou você diminui A força do motor Porém Você aumenta a velocidade do veículo O painel ele é muito simples Ele é o básico da época Composto pelo velocímetro com pontagiros E relógio analógico E tacógrafo E tacógrafo Aqui a gente tem A luz de advertência Do freio Luz de pisca-pisca Ou seja A seta Aqui a gente tem o pontagiros Pressão da água Lembrando que esse veículo Na época não tinha fluido De arrefecimento Né Douglas Não tinha arla Nem arla Aqui Pressão do óleo Quando o óleo Ele atingia uma pressão Muito alta Ele alertava o motorista Ele não tinha um medidor Aqui tem um medidor Da quantidade de combustível E aqui a gente tem A sinalização Que a luz alta Está sendo utilizada Aqui nós temos a chave Aqui Essa peça Você controla Não é essa daqui Você controla O giro do motor Para Controlando o giro do motor Para ele poder aquecer Melhorar a lubrificação dele Para aí você poder Arrancar com ele Ou seja Sair da inércia Ali Nós temos as teclas De iluminação Como você pode ver aqui Luz individual Luz interna E aqui a da campainha Isso Ali a gente tem As duas válvulas De abertura das portas Aqui Aqui nós temos Um porta objetos Para o motorista Ah Daniel O pessoal vai ficar perguntando Cadê a Amanete do freio Verdade Cadê a manete do freio De estacionamento Lá embaixo Olha lá galera Acionamento no assoalho Outro detalhe também Que tem esse pedal Aqui embaixo Do assento do motorista Ali ó Esse pedal É do Me fala Freio motor Isso Freio motor Acionado pelo pé Detalhe aqui ó Do letreiro Caixa de letreiro Ela é Tampa metálica Eu já filmei Marco Polo Torino 83 Com essas mesmas Peças aqui ó Que seguravam a tampa E detalhe aqui Do nome Marco Polo Outro detalhe também Que a gente tem aqui Dos bancos Esses bancos Eram bem mais confortáveis Ah Daniel Mas não tem Coisa de cabeça Mas olha a grossura Do assento Hoje em dia A gente pega Esses bancos aí De plástico injertado Que pelo amor de Deus Que banco duro Desconfortável Você fica preso No trânsito Durante uma hora Uma hora e meia Você chega em casa Com as costas moídas Aqui a gente tem Um posto Do agente de bordo Né Filma não Aqui a gente tem Aqui ficava a roleta Nesse espaço Nesse espaço Como vocês podem observar Cabe muito bem Um assento duplo Que hoje em dia Com a roleta recuada Né Hoje em dia A roleta Ela é aqui ó Praticamente em cima Do eixo dianteiro E com banco individual Detalhe interessante Que esse veículo Ele segue uma padronagem Americana Que são os bancos Nessa posição Aqui a gente tem Um banco duplo E aqui a gente tem Um banco triplo E detalhe aqui Das luminárias São as mesmas luminárias Que depois Vão estar presentes No Torino 83 Na primeira versão Do Torino Detalhe aqui também Da questão das janelas As janelas Aqui na parte superior Ela é fechada E a abertura Era somente Aqui na parte inferior Alguns empresários Costumavam comprar Ela invertida Com a parte de baixo Fechada E com a parte de cima Aberta Geralmente Escolar O pessoal fazia Esse tipo de inversão Ou então Alguma linha problemática Que dava gente Mão educada Que enfiava a cabeça Do lado de fora Para ver Para ver a natureza Detalhe interessante Também Que eu gosto De mostrar Aqui Símbolo da Marco Polo Nos puxadores O que é isso? O que mais Que a gente pode mostrar Douglas? Os corrimão É verdade A gente tem Um corrimão Aqui Nas extremidades E o central Tudo original Tudo original Pessoal Daniel Aqui também O detalhe Do banco triplo Também Em cima Do eixo Aqui Original E detalhe Aqui galera Que a gente Tem aqui Esse alçapão Vocês podem observar Que esse sistema Aqui é o mesmo Sistema do Torino É Aqui ó Mesma coisa Lembrando que O Torino É o sucessor Do Veneza Então Quando a gente For falar Sobre o Torino A gente vai usar Como referência O Veneza Detalhe aqui Que essa área Envidraçada O Veneza É para usar o Torino Sim Isso aí Olha a área Envidraçada Pessoal Vigia traseira Dividida em dois Mas Enorme Tanto que o veículo Está até iluminado Com a luz do dia Se fosse Os normais Os Torinos Que a gente pega E estaria Com a traseira Em fibra E estaria Sombreado Vem comigo Detalhe Aqui também Da segunda porta Do carro Mais espaçada Que a primeira Viu gente Detalhe que eu gosto De comentar sempre Olha os ribitos Galera Isso me lembra muito Torino 89 Torino 83 Cubo de roda traseiro Daniel Cubo de roda traseiro Bem característico Que a gente já mostrou Bastante Nos outros veículos Detalhe aqui Dos ribitos Na parte inferior Do veículo A pintura A pintura também Pintura muito bonita Da Transet E aqui a gente Tem um tanque De combustível Aqui é o bocal E aqui embaixo Deve ser Essa tampa aqui Debaixo Deve ser Para dar acesso Para se tiver Manutenção Não é Daniel Sim Vem comigo Vem comigo Detalhe aqui Das lanternas As lanternas São originais E eu queria Mostrar isso aqui A logo Do Veneza 2 Com a logo Da Marco Polo Olha que bonito Galera Olha que espetáculo Gente É É É muito legal Estar mostrando Para vocês isso A gente está aqui Com a jardineira Que nós mostramos Ela no ano passado Que é o caiondinho E aqui a gente Está com o outro Veneza Está até com Placa de 3 corações Ali o parabarro Com a logo Da Mercedes E o Daniel E detalhe Não é pintada não É a estrela mesmo Aquela de De colocar na grade É De colocar na grade Detalhe aqui Do escapamento Do lado esquerdo Vocês podem observar Aqui O mesmo clube De roda Olha pessoal E aqui Daniel Detalhe Ele está Com capinha De porca Ele está Com capinha De porca Esse é também Uma coisa No ano passado Ele estava Todo branco Esse ano A empresa Pintou ele Sim Por que Porque esse Esse ônibus Aqui na verdade A carroceria Ela é 75 Mas esse carro Foi reencarroçado Ele foi reencarroçado E o sul E o sul Era muito apto De fazer reencarroçamento De carroceria Então é por isso Que a placa Desse carro Começa Com a sequência A Então esse carro Veio do Paraná Então No caso De Paraná Mais correto E se você observar Aqui Se você for observar Bom Aqui Essa carroceria O modelo dela É 75 Porém Esse chassi É anterior A 73 Porque o capô É alto E aquele volante Não é origem É mais antigo Então esse provavelmente É um chassi Mais antigo Provavelmente Até inferior A 70 Porque lá no sul Ele tinha muito Esse negócio De reencarroçamento Ah sim Bom Daniel Então é por isso Que o carro Não tem a ficha técnica Verdade A gente procurou E não encontrou Então Qual que vem Na linha sucessória Esse aqui Vem antes daquele Ou é o contrário Aquele modelo É o Veneza 2 Porque esse aqui Também tem o Veneza 2 Não Esse não é o Veneza 2 Não Esse na verdade É o Veneza 1 Ah Então esse é o Veneza 1 Esse é o Veneza 1 Então Daniel Corrigindo A gente deu a informação Errada né Aquele Aquele que é Já o Luz Que é o Veneza 2 O Veneza 2 Saiu em 1976 Aquele sarim Foi fabricado Até 1981 Que em 83 O seu sucessor Era o Torino É o Torino Eu acho que não 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 é o Torino Não Não é o Torino Não é o Torino Seria o Sanremo É o Sanremo Galera Quem tiver notícia De um Sanremo Principalmente em Belo Horizonte Ou na região metropolitana Eu peço que comentem no vídeo Manda pra gente Nas redes sociais Porque a gente precisa Mostrar o Sanremo É Porque o Veneza Aqui a gente já pegou O Veneza 1 E o Veneza 2 Esse Veneza aqui Pelo âmbito da carroceria Ele teria que ter o capô baixo Que os motores Já eram mais baixos E a alavanca em Belo Sim Que foi justamente O que o Sr. Augusto comentou Só que aquele lá Foi uma adaptação Era um chassi de caminhão Era um chassi maior É que eu estava até comentando Com o pessoal mostrando O motor A posição do modelo De filtro de ar E a alavanca Que o pessoal Chamava popularmente Alavanca subaqueira Essa alavanca subaqueira Ela foi abolida Em 73 Em 74 Começou a alavanca E os motores Já eram mais baixos Obviamente Que os capôs Eram bem baixinhos Você pode observar Que os capôs Olha lá pessoal O capô dele Já é mais baixo E já é mais longo Muito obrigado Márcio Por ter se oferecido Essas dúvidas Para a gente O Veneza Expresso Foi feito a partir Do Veneza 2 Do Veneza 2 Lembrando galera Que o Veneza Expresso Ele seria hoje O Viale BRT Exatamente O Viale BRT Ele só aceitava Na época O chassi montou traseiro Ou chegou a ter o V58 Eu não sei exatamente Se ele era acessor Provavelmente sim Por causa da junteira Indidraçada Provavelmente era só Chassi trazeiro Porque a frente A frente dela não tinha Com o motor de veneza Era todo cheio Cheio de veneza Eu nunca vi um com motor de veneza Eu também procurei Pesquisei Não encontrei Eu conversei com o O Sr. Augusto O Sr. Augusto também Falou que não viu Então galera Espero que vocês tenham gostado Dos nossos vídeos Entre nas redes sociais A gente está aí Com o Instagram Twitter Facebook Snapchat Estamos também Com Whatsapp Entre em contato com a gente Para falar Comentar A gente só tem a agradecer E mandar abraço A gente não mandou abraço Nos vídeos galera Que a maioria dos nossos Internautas Estão aqui conosco A gente tem encontrado Bacom Conrad Gabriel Criuiz Tem muita gente aqui Só falando o nome De todo mundo Aqui o pessoal Vai brigar comigo É o Alan Que está aqui hoje Então agradecer Mandar um abraço Para o Douglas Célio Brandão Valeu O Jonathan Vita Infelizmente Até agora Ele não chegou Então nós estamos Metendo bronca Aqui com O Douglas Márcio Muito obrigado Gente eu que agradeço Então galera Curta, comente Compartilhe Até mais Fui Tchau 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 Obrigado.